Abro a janela e deixo a luz entrar em mim mostrar A vida bela que existe além das paredes dessa minha escuridão Ah, que bom é se deixar iluminar E ver minha sombra me deixar assim que eu chegar Ah, coisa boa é poder voltar pra casa e te encontrar Ah, e ver que guardaste o coração que eu te dei Ah, me jogar nesse abraço que faz de qualquer caso um lar Ah, coisa boa é poder voltar pra casa e te encontrar Depois de um dia cheio Ah, que bom é poder voltar pra casa e te encontrar Que bom é se deixar iluminar E ver minha sombra me deixar assim Que eu chegar Ah, coisa boa é poder voltar pra casa e te encontrar Ah, e ver que guardaste o coração que eu te dei Ah, me jogar nesse abraço que faz de qualquer caso um lar Ah, coisa boa é poder voltar pra casa e te encontrar Depois de um dia cheio Ah, coisa boa é poder voltar pra casa Ah, coisa boa é poder voltar pra casa